No Brawl Stars existem mais de 80 Brawlers, então eu e a Bibi tivemos a seguinte ideia Criar um cara a cara de 3 níveis, indo do fácil até o difícil Pra descobrir quem tem o melhor conhecimento de Brawlers e também é melhor adivinhar o Brawler do outro Eu acho que eu vou ganhar do mestre do Brawl Stars E se ela conseguir ganhar de mim, pessoal? Eu vou deixar ela comprar qualquer coisa na loja do Brawl E se você ganhar? Se eu ganhar, você vai ter que me dar qualquer coisa do Brawl Stars Mas já estamos com o nosso Brawler na cabeça, pessoal E agora a gente vai fazer um pedra, papel e tesoura pra decidir quem começa nesse nível fácil Pedra, papel e tesoura Pedra ganha de tesoura, então o Lucão aqui começa Eu tô com aquela sorte que vocês estão ligados Beleza O meu Brawler, ele é um robô? Não O meu Brawler não é um robô, pessoal Já que ele não é um robô Eu posso baixar o Barley, que é um robô O Daryl, o Rico O Stu é um robôzão Cara, o 8-bit, ele é um videogame Então ele é um robô Temos também aqui o Tiki Que explode a sua cabeça robótica Todos esses Brawlers aqui são humanos Essa daqui nem tanto, né pessoal? Ah, tá aqui o Carl O Carl é um robô Tudo bem, eu comecei já baixando 7 Brawlers Eu sou um mestre nesse jogo A Bibi tá vascada O meu personagem é do gênero masculino? É do gênero masculino Então eu vou ter que baixar todas as meninas Eu vou baixar a Shelly A Nita A Jessie A Ems A Rosita A Jack A Piper E a Pan Nessa rodada a Bibi baixou 8 Brawlers E disparou na minha frente Mas tudo bem, pessoal Eu vou conseguir O meu Brawler tá sorrindo mostrando dente? Sim Tá sorrindo mostrando dente? É, uma pergunta só Tá sorrindo ou tá mostrando dente? É porque tem dois tipos de sorrisos Tá sorrindo com os dentes? Tá legal A Pan não tá mostrando dente O Colt não tá mostrando dente Baixado com sucesso A Jessie não tá mostrando dente A Ems tá mostrando a língua Não tá mostrando dente, não A Shelly O Bo Que tá sériozão O Gus Que tá escondendo a boca E ainda me sobraram 10 Brawlers Ai, ele baixou muito Eu não baixei tanto assim Eu pensei que ia me dar melhor nessa pergunta Eu tenho Sobrancelha? É, você tem sobrancelha Então eu vou baixar O Bo Que não dá pra ver a sobrancelha O Cheek O 8-Bit O Stu El Primo Barley Poco Rico Daryl Car E me sobraram 6 personagens A Bibi é uma gênia, pessoal Eu tô suando de medo Porque Ele vai ter que dar uma pergunta matadora O meu Brawler, ele é tanque? Sim Eu não tô acreditando Se o meu Brawler tem bastante vida Eu posso abaixar os que não tem A Piper não tem muita vida O Poco não tem muita vida Anitta, mediana, não é tanque Brock não é tanque O Daila Mike muito mesmo Só, me sobraram ainda muitos Brawlers E todos eles são tanques Gente, calma Eu tô com a boca aberta? Tá Então eu vou eliminar o Colt Que tá com a boca fechada Tá, os outros estão com a boca aberta E o Gus Ok Não foi tão boa essa, gente Eu vou tentar arriscar, pessoal O El Primo usa máscara E ele é o único que tá utilizando a máscara Eu tô usando máscara? Não Então eu não sou o El Primo Eliminou só um É porque agora tá difícil Eu sou velho? Que pergunta é essa? Não Ok, então só dá pra baixar o Dynamite Essa pergunta não foi tão boa Ai, não Tudo bem Tá, eu tenho vários Brawlers com diferentes tons de pele aqui Então eu posso fazer essa pergunta O meu Brawler, ele é branco? Tão de fome Então eu posso baixar a rosa E só Eu tenho um acessório no nariz? Não Então eu só posso baixar o Boo Minha vez, pessoal Restam apenas três Brawlers E eu vou tentar acabar com essa rodada chutando Porque se eu não fizer isso eu vou perder Eu acho que eu sou o Boo E ele é o Boo Pera, quem que eu era? Eu era o Frank, cara E eu era o Brock Rodada de número dois E agora os Brawlers começaram a ficar ainda mais difíceis E de raridades mais elevadas O Lucão aqui já tá com o seu Brawler na cabeça Me sinto um pouco tonto com isso Mas é engraçado A Bibi vai começar Já que eu comecei na primeira Pergunta de número um Eu tenho esse personagem na minha conta? A Bibi tem esse personagem liberado Essa pergunta foi bem cruel, tá, pessoal? Porque a Bibi não tem tantos Brawlers Ela vai poder baixar vários que ela não tem agora E vocês vão descobrir os Brawlers que ela não tem Eu não tenho o Mico A Nani eu não tenho O Griff eu não tenho O Groom eu não tenho O Bonnie eu não tenho O Draco eu queria ter, mas eu não tenho O Doug eu não tenho Esse do Biscoitinho eu não tenho A Charlie eu não tenho O Mr. P eu não tenho O Pront eu não tenho O Byron eu não tenho A Lily eu não tenho O Squeak eu não tenho O Grey eu não tenho A Willow eu não tenho O Spike eu tenho e o Curve eu tenho Ô lasqueira, derrubou quase que tudo Eu não tenho nada Agora eu vou ter que mandar a pergunta matadora, né Eu sou homem? Sim Meu Brawler é um homão A Willow vai de F A Lily também vai Tara, eu acho que a Tara é menina, cara A Max, a Charlie vai Bonnie vai, beleza A Bibi também vai A Peer, abaixei Eu espero que o meu senso crítico esteja bom, pessoal Talvez se eu mandar uma boa eu já posso ganhar aqui Meu Deus do céu, tô com medo dessa mulher, cara Eu sou lendária Não Desculpa abaixar tua bola toda Eu vou ter que abaixar o Corvo O Spike E só? E só Ai, graças a Deus, os deuses estão comigo agora Vou apelar também, ela apelou comigo, né O meu Brawler, ele é humano? Não Se ele não é humano, eu tenho que baixar todos os humanos O Grey é humano O Byron é humano O Mortis também é humano Eu acho O Draco é um roqueiro humano Grum Essa cara dele me assusta, mas ele é humano O Edgar também E esses são os Brawlers que não são humanos aqui Eu sou menina Ela é menina, pessoal Então eu baixe o Edgar O Mortis E o Eugênio Vamos para mais uma pergunta do Lucão Essa vai ser genial O meu Brawler Ele é um animalzinho? Como assim animalzinho? O Corvo é um animal O Mico é um animal Tá, é um animal então É um animal? É tudo gostoso Ele é um animal? Caraca, isso foi genial Vamos abaixar o Squeak Vamos abaixar o Sprout Que eu nem sei o que é o Sprout É o Gênio O Dog é um dinossauro Então ele fica O Griff vai de F A Nani também vai Pessoal, sobraram poucos Brawlers E eu ainda tenho chance Eu tô mostrando dente? Ela não tá mostrando dente Então eu só elimino a Max Vamos lá, pessoal Eu vou copiar a pergunta da Bibi Que é uma boa pergunta Eu sou lendário? Eu sou lendário? Ah, não Para, cara Então eu posso abaixar aqui, ó Eu posso abaixar o Mr. P O Dog e o Mico E agora eu vou chutar Não Cara, eu vou pelo poder do Spike Do Like De toda a história do canal Eu tenho um Spike e um Corvo Eu vou no Spike, óbvio E eu Não, cara Não, cara Tá, deixa eu até agitar o meu Só a Bibi? Já a Bibi Nessa terceira rodada A gente tem muitos Brawlers Míticos e lendários Vamos pra minha primeira pergunta Eu tenho cabelo colorido? Não Então eu posso baixar a Melody Que tem cabelo colorido A Mandy também posso baixar A Lola tem cabelo verde É colorido O Sandy tem o cabelo roxo A Amber tem o cabelo vermelho O Chester tem o cabelo vermelho também Cabelos coloridos baixados com sucesso Eu sou um humano? Eu acho que não é humano O Liam é humano Sandy Amber Maggie O palhacinho eu acho que é um palhacinho Esse aqui eu acho que é um É o Gale Ele é um humano É um velhinho Ah, então Humano Humana Humana Humano Opa Melody Humana Uma humanita Humana Humana é humano A Bibi conseguiu baixar vários brawlers nessa rodada Que me prejudicou bastante Mas tudo bem Eu não vou desistir nunca Essa pergunta é boa, pessoal Porque vários brawlers fazem essa carinha aqui, ó Olhinho fechado e outro aberto O brawler tá assim Olhinho Droga Droga Mas a Maisie tá assim, pessoal Maisie O Sam também tá fechando o olho O Fang tá fechando o olho Desse jeito A Colette também tá É, realmente a pergunta foi mais ou menos Mas eu sou lançado recente Caraca Ela, como que ela sabe Os brawlers que eram lançados recente Acho que a Bibi tá jogando brawl demais Não, é um brawler antigo Eu lembro quando ele foi lançado É antigo, então Não, eu vou baixar só o Kit Pergunta da Bibi dessa vez Não foi tão boa, pessoal O meu brawler tá usando óculos? Não Então eu posso baixar o Buster Que tá usando óculos O Cordelius usa um óculos de esquiar na neve O Buzz tá usando óculos A Belly também tá O Kit parece que tá usando óculos Mas é o formato do olho dele mesmo Consegui baixar bastante o brawler Até agora Eu posso ficar invisível? Não, Bibi Tu não pode ficar invisível Tu não pode Joga Ninguém pode, eu acho Eu só baixo o Cordelius O meu brawler é um pet? Não Tá legal Eu posso baixar o pet Que é o Kit E o Reps As perguntas As minhas perguntas são criativas, pelo menos Tá aparecendo o meu olho? Não, o olho tá aparecendo Tá aparecendo bem o olho Tá Então eu vou eliminar o Watson E o Buzz Que tá de óculos O meu brawler Ele é composto por muito verde Ele tem verde na roupa Ou ele é verde Sim Então eu posso tirar o Ash Que não tem nada de verde A Janet Que não tem verde O Watson Não tem verde Gail não tem Meg não tem O RT tem um pouco Mas ele não é É só o olho Então sobraram a Eve E o Leah Graças a Deus Porque aí eu tenho chance De ganhar uma Tá aparecendo o meu dente Tá Então Eu já sei quem eu sou Como é que é o nome desse? É o Ash Eu sou o Ash? Eu sou o Ash? Eu perdi as três Como é que pode? Sou muito ruim nesse jogo, cara Que droga A Bibi ganhou os três rounds E foi uma grande humilhação pra mim Eu admito, pessoal E ele ainda falou que eu não era criativa, né? Agora eu vou ter que escutar Ela vai ter o direito de escolher qualquer coisa que ela queira no braw Mas isso fica pra um próximo vídeo Então se não quer perder Se inscreve no canal agora Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Tchau